E aí 3, 7, 6, 8, 1, 40 2, 3, 7, 6, 8, 1, 40 O Dário, cruzamento pro Carlão Paulo Vinícius Tua zaga voltou pro Paulo Vinícius Na cara do gol, bateu pra fora Regis bateu de longe Voltou atrás agora com o Paulo Vinícius Ele bateu pra fora Ali com o Alex Reinaldo Tocou no meio pro Paulinho Santos, bateu Tenta sair da marcação do primeiro Paulo Vinícius Passou no primeiro, passou no segundo Vai bater por baixo Pituca foi caminhando com a bola E ninguém, ninguém pra tentar Deter, olha o São Caetano Olha o São Caetano batendo na cara do gol, bateu na trava e voltou Passada na área Vermírio ficou ali pra receber, mas antes estava o zagueiro Olha só, matou no peito, mandou um chute forte Lado Chegou, foi buscar o Vinícius Olha só, tá de frente Mas pegou mal Paulo Vinícius Passou pelo Recife Ele carregou por dentro Ainda o Paulo Vinícius Vai arriscar Bateu pelo alto Pra fora o chute do Paulo Vinícius Devolveu o Ferreira Conseguiu jogar bola no Paulo Vinícius Vem o São Caetano batida Pro gol Paulo Vitor Paulo Vinícius Chapelou Mandou pro gol Teve desvio Paulo Vinícius Mandou pro gol Defendeu o Paulo Vitor Olha a sobra do Paulo Vinícius Pé direito Vinha a posse de bola do São Caetano Tabela feita Paulo achou o espaço Pé direito Bateu pro gol Teve rebote Tem a sobra Achou o espaço Tentou fazer a frente Elias A bola sobra pro Paulo Vinícius Bateu pro gol Teve a defesa Hermínio faz o passe na esquerda Que recebe o Paulo Vinícius Achou o espaço Pé direito Vamos ver essa bola Do time do São Caetano Vem o chute de fora Queima Dispara pela ponta esquerda O Paulo Vinícius Vai invadir a grande área Dá tempo pra bater pro gol Passa Escapou da pauta Tocou atrás Um drible O corte Pra tentar chutar Abriu Mandou direto Lançamento na frente Olha a esticada pro Paulinho Invadiu Bateu Arps